Cinco pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público contra a maior milícia do estado do Rio. Conte os detalhes pra gente. Conte-me tudo, não me esconda nada, Léo. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Entre os alvos da ação estão um policial civil, dois PMs e um homem que participava até de operações policiais sem ser da corporação. De acordo com a investigação, os agentes forneciam armas, uniformes e informações privilegiadas para o grupo criminoso. A ação de hoje tinha como objetivo cumprir 12 mandados de prisão, mas apenas 5 foram cumpridos. Houve apreensão de armas e munição. A milícia investigada é chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso. O grupo atua na zona oeste do Rio e exige propina de comerciantes, mototaxistas e até de vendedores ambulantes. O esquema usa, inclusive, máquina de cartão para fazer a cobrança. Os policiais suspeitos foram afastados das funções e tiveram os bens bloqueados. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.